Guju Teixeira, Jair Belambari Fernandes, Romance de Flor e Luna Quando um dia a rosa flor chegou no rancho Pequeno mundo no fundão de corredor Enxergou o bingo bai o enciliado E um gaúcho com um gateado no fiador Mariano Lunda, domador, seguia os ventos Trazendo mansos pra cambiar pelas estradas Rosa flor, filha mais moça do seu nico Lavava roupa junto às pedras da água Rosa flor, no riso manso e buenas noites Entro no rancho com seus olhos de querer Mariano Luna em suas pilxas japuídas Disse a moça um outro buena sem dizer Sem dizer Mariano Luna que tinha lua nos olhos Entregou esse clarão aos olhos dela E apagou a luz extrema que continha Da outra lua que apontava na janela A lavadeira pouco sabia das luas Ainda menos dos olhares que elas têm E descobriu então nos olhos do andante Que de amores nem as flores sabem bem Que de amores nem as flores sabem bem O domador que só sabia desses campos Sabia pouco do azul que vem das flores Mas descobriu depois de léguas de estrada Que há muito tempo não cuidava seus amores De flor e luna enfeitou-se o rancho tosco Pequeno mundo no fundão de corredor Que sem saber ficou mais claro e mais silêncio Depois que a lua debruçou-se sobre a flor Ficou a estrada sem ninguém pra ir embora Risos largos diferentes do normal Um baio manso pastando pelo potreiro Com baixas limpas penduradas no varal Mariana Luna que tinha a lua nos olhos Entregou esse clarão aos olhos dela E apagou a luz extrema que continha Da outra lua que apontava na janela A lavadeira pouco sabia das luas Ainda menos dos olhares que elas têm E descobriu então nos olhos do andante Que de amores nem as flores sabem bem Que de amores nem as flores sabem bem Sabem bem Muito obrigado